Olha, falam uma barbaridade das contas do São Paulo. As fofocas são imensas e diversas. E para acabar de vez com esse papo, a diretoria, o presidente que foi eleito prometendo transparência, prometendo muita dedicação no equilíbrio das contas financeiras especialmente, é bom que ele venha a público e mostre, olha, a situação do São Paulo verdadeira é essa. Porque estão dizendo até que tem conta impagável, que o São Paulo não vai conseguir se responsabilizar por dívidas contraídas em gestões anteriores. Então, para o bem de todos e felicidade geral da nação são paulina, o presidente deveria vir a público e dizer, olha, nós temos tanto para receber, temos tanto para pagar, essas dívidas foram contraídas em 2020, 2019, 2018, 2010, 2000 e nada, e aí a torcida fica consciente da verdadeira situação são paulina. Você não acha uma boa, brother?